Hoje, nossa última unidade é falar sobre recursos educacionais abertos e repositórios. É um tema super relevante, que vai facilitar muito a vida de vocês. A gente vai, através desses passos, falar um pouquinho sobre direito autoral. Bem por cima, a gente não vai trabalhar tanto essa parte jurídica aqui, mas só para justificar o surgimento desses recursos educacionais abertos, que é o... que significa RER, R-E-A. Como esses recursos educacionais abertos são necessários, são as ciências abertas, principalmente aqui na TV Comus. E onde é que estão esses recursos, que são os repositórios? Que não só os recursos educacionais, também tem essa filosofia, também como artigos científicos. E a gente chama esse movimento de acesso aberto. E a partir de todo esse conjunto de material que está aí disponível online, de forma gratuita, surgem outros formatos de educação, que é o formato aberto, que a gente chama, né? De educação aberta. Educação aberta à distância, que é diferente do educação à distância, né? Que é interessante também a gente mostrar essa pequena diferença. Bem, só para tentar lembrá-los, né? Um pouquinho sobre em que ponto nós estamos, né? Não sei se vocês se lembram, essa figurinha, né? A gente apresentou na nossa primeira... Na aula sobre design educacional. Não sei se vocês se lembram. Que o processo educacional, né? Existem alguns modelos, né? Que a gente pode fazer esse processo. Um dos mais clássicos é esse modelo ADDE. A-D-D-E-E. Então, só para lembrar para vocês, a gente tinha aquela fase inicial de análise, que é quando a gente fez, por exemplo, formulários, que a gente recolhe dados dos alunos, ver quais são as restrições, ver qual é o contexto. O nosso problema começa a levantar quais são as variáveis que estão ali envolvidas. A partir daí, a gente vai fazendo um planejamento, né? Esse design aqui. Onde a gente viu, por exemplo, a matriz de design institucional, que é uma forma, né? Da gente também fazer esse planejamento. Pode ser, poderia ser o plano de aula, por exemplo. E então, ao longo do nosso curso, também a gente começou a desenvolver alguns recursos, né? Por exemplo, o texto didático, as webinars, né? Que a gente também trabalhou um pouquinho com elas. Mas, sendo pessoal, o que acontece? Existe muito, mas muito material pronto, disponível, aberto e com qualidade. Que é aconselhável hoje em dia ao professor que, ao invés de sair produzindo todos os materiais originais, por que não fazer o que a gente chama de um processo de curadoria? Baseado justamente nos museus, né? Onde é que eles fazem curadoria de peças e colocam como se fosse um tema, né? Então, hoje em dia, com essa disponibilização gigante, né? De muitos materiais por aí, por que não fazer curadoria? Pesquisar materiais respeitando o direito autoral, que é por isso que são os recursos educacionais abertos, né? Que é mais permissivo, em alguns pontos, a utilização desse material. E quando você não encontrar um material que se adeque à sua situação, você sim, de fato, começar a produzir este material. As outras duas fases, né? Só para complementar a implementação, que é, de fato, a execução do curso. E a avaliação do curso, né? Então, só para contextualizar, inicialmente, o porquê dos recursos educacionais abertos. O direito autoral brasileiro, que é uma lei de 98, é considerado desatualizado em relação ao contexto dessa educação na era digital. Hoje em dia, muitos estudiantes mostram. Ela é mais atual, é este. Ela é muito restritiva, tal como é, por exemplo, a americana. Primeira coisa, é muito importante a gente entender que o direito autoral, ele protege a expressão e não a ideia. O que é essa expressão? É a materialização daquela ideia. Por exemplo, imagine que você tem uma ideia. Ah, eu vou contar uma história de duas famílias que se odeiam, e os filhos deles se apaixonam. Isso é uma ideia. Agora, se você escreve o romance, ou seja, você materializa aquele romance, de fato, você coloca no suporte físico ou digital, mas você criou a obra, por exemplo, Romeu e Julieta, a obra, Romeu e Julieta, o direito autoral protege essa obra. A ideia de duas famílias brigando e os filhos deles se apaixonarem, essa ideia não é protegida pelo direito autoral. Então, o direito autoral é a expressão da ideia, ele protege a expressão da ideia. Outra questão também muito importante a gente saber do direito autoral, é que o direito autoral, ele tem duas facetas, né? O direito moral e o direito patrimonial. O que é o direito moral? É o direito do autor ser citado, ser referenciado quando for utilizada a sua obra. Por exemplo, você escreveu um poema, você tem um trecho do seu texto, da sua tese, por exemplo, então, se alguém utiliza uma figura que você fez, ou um texto, ou um par do trecho da sua tese, ele tem que obrigatoriamente te referenciar, como vocês provavelmente já estão muito acostumados a fazer isso, usando, por exemplo, a ABNT. O direito moral, ele é irrevogável, pessoal, sempre vai ter. Mas, a exploração daquele material de forma comercial, a gente chama esse direito patrimonial. Inicialmente, é de quem criou a obra, mas esse direito patrimonial, ele pode ser negociado. Por exemplo, uma editora pode negociar o direito patrimonial da sua obra, e aí ela vai ser detentora da exploração comercial. Sempre você terá que ser citado, dizendo que você é o criador, mas a exploração comercial, ela pode sim ser negociada, certo? Então, o que acontece? O direito autoral, ele é muito restrito, ok? E aí, sendo que no ambiente acadêmico, nós professores, geralmente, o nosso objetivo é produzir informação, produzir conhecimento, de tal forma que você seja visto, que as pessoas conheçam o seu trabalho, que as pessoas compartilhem, você seja convidado para dar uma palestra, certo? Então, na academia, principalmente, e na pesquisa, existe esse sentimento que o objetivo não é você ganhar dinheiro sobre aquela informação que você vem construindo, principalmente porque essa informação, esse conhecimento construído, geralmente, ele é produzido a partir de vários outros materiais, certo? Então, sempre no nosso caso, na academia, não é sempre, mas na maioria das vezes, o objetivo do professor é produzir o conteúdo e que as pessoas utilizem, conheçam que ele foi o criador daquele material. Já que o direito autoral, ele é muito restritivo, as pessoas começaram a criar, o que a gente chama de recursos educacionais abertos, que é você deixar como se fosse um pré-acordo em que as pessoas podem utilizar o seu material, existe um gradiente, existe uma variação dessas licenças, mas, no mínimo, as pessoas podem, sim, utilizar o seu material sem você precisar pedir autorização. E aí, qual é a grande vantagem? É porque o seu material produzido, utilizando essas licenças, daqui a pouco eu vou falar, e você transformar ele em um recurso educacional aberto, ele vai ser mais utilizado, vai ser mais disseminado, como algumas pesquisas já apontam. Então, a definição de recurso educacional aberto, vou ler aqui para vocês, né, são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer meio disponível no domínio público ou que foram licenciados com licenças abertas, certo? Então, o que acontece? Nós temos esse material, cinco regrinhas, cinco palavras, cinco verbos que eles colocam, os cinco R's. Um recurso educacional aberto, as pessoas podem reter, ou seja, você pode ter uma cópia para si, tá ok? Você pode revisar, ou seja, você pode alterar aquele material, por exemplo, um texto em inglês, se ele for um recurso educacional aberto, você pode traduzi-lo para português, certo? Você pode remixar, ou seja, você pode pegar vários materiais que estejam recursos educacionais abertos e misturá-los. Por exemplo, você tem uma música que seja um recurso educacional aberto e você tem uma figura, você pode criar uma nova obra a partir da mistura dessa figura com essa música. Você pode reutilizar, ou seja, você pode pegar um recurso educacional aberto e colocar dentro do seu curso e publicizar isso. E pode redistribuir, ou seja, você pode compartilhar este material. E como é que você faz isso, né? Você criou uma imagem, você fez uma fotografia, você escreveu um texto. O que é que você tem que fazer? Você geralmente tem que colocar, geralmente é um selo ou o próprio texto da licença, e são as licenças abertas. As licenças abertas mais famosas são a Creative Commons. É uma licença de origem americana, né? Onde é que o pessoal começou a ter essa discussão lá. E você praticamente responde duas perguntinhas, certo, pessoal? Que perguntinhas são essas? Primeiro, você responde se você vai permitir que aquele seu material seja adaptado e compartilhado, compartilhado, você pode, né? Mas a adaptação, e aí você responde entre três opções. Sim, ele pode ser modificado. Não, ele não pode ser modificado. E sim, desde que a obra derivada também mantenha a permissão de ser modificado. E a outra segunda pergunta que você vai responder, sim ou não, é se ele pode ser explorado comercialmente, certo? A partir dessa gama, dessas duas perguntas, você vai gerar seis licenças, certo? A mais, a menos restritiva, no caso, a mais aberta, é essa CC BY, que é esse selinho aqui, que aí você pode colocar tanto no material textual, como você pode colocar na descrição, por exemplo, do vídeo. O próprio YouTube, né? Você pode selecionar que você está licenciando como Creative Commons, por exemplo. Então, o que essa CC BY faz? Ela é menos restritiva. Então, você pode fazer todos aqueles cinco R's. Você pode modificar aquela obra, você pode ter uma cópia, você pode fazer uma exploração comercial daquela obra, você pode compartilhar aquela obra. Então, é a melhor, é a menos restritiva. Então, de acordo com, se você pode compartilhar, se você pode fazer exploração comercial, você vai tendo várias licenças, são seis, e a mais restritiva é esta última aqui, que a gente chama BY-NC-ND. O NC significa que você não pode fazer exploração comercial, e a ND significa que você não pode realizar modificações. Pessoal, quando você não permite, de forma, previamente, aquele material pode ter alguma modificação, aquele material deixa de ser um recurso educacional aberto, como a gente vê aqui nesse slide, certo? Essa apresentação que está no QR Code é super interessante, onde é que ele explora justamente, todo, ele explica, né, todas as licenças de forma um pouquinho mais detalhada, tá? Então, quando você não permite modificação, ele não é considerado um recurso educacional aberto, mas, no mínimo, essas duas licenças aqui, permite que você tenha, certo? Aquele material no seu, você retenha, né, você pode compartilhar aquele material, certo? Então, e aí, no caso, pessoal, quando eu pego vários materiais, recursos educacionais abertos, e eu quero produzir um novo recurso a partir destes materiais, quais licenças utilizar, então, existe, inclusive, os sites, né, que mostram, né, que você vai selecionando, tá? Tá aqui o QR Codezinho, vocês podem me apontar aí, vocês vão fazer esse experimento, inclusive, é a atividade, né, vocês selecionam quais são as licenças dos seus materiais originais, e ele vai falar se são compatíveis, né, inicialmente, se são compatíveis essas licenças, e caso seja, qual é a licença que você deveria colocar no seu material, certo? Onde, Tiago, então, eu entendi quais são as licenças que aquele meu material, eu gostaria de licenciá-lo, né, como recurso educacional aberto para que as pessoas pudessem utilizar, modificar, porque eu quero que as pessoas vejam, né, o meu trabalho, e onde é que eu encontro esses materiais que já estão produzidos por aí? Existem duas ferramentas, mas existem várias outras ferramentas, mas duas ferramentas clássicas de busca, né, de onde encontrar esses materiais quando eu vou fazer uma curadoria, né, antes de executar, né, o meu curso, uma é o search do próprio site, o Creative Commons, certo? E o segundo, pessoal, é o próprio Google. Se você for lá em ferramentas avançadas do Google, você tem uma opção chamada Direitos de Uso, basta você colocar licença Creative Commons e todos os materiais que aparecerem ali são materiais de, são materiais licenciados de forma, com pelo menos uma das licenças do Creative Commons, então, no mínimo, você pode utilizar aquele seu material, você pode apontar para aquele material, no mínimo, mas ainda você pode, dependendo da licença, modificá-lo, até quem sabe fazer explorações comerciais daquele material, você tem que sempre dar uma olhadinha para ver qual é a licença que está sendo utilizada. Bem, além desse search, né, a gente tem os famosos repositórios, pessoal, que danados são os repositórios. A gente tem repositórios temáticos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e os repositórios institucionais. O que é o repositório? São coleções digitais que armazenam, preservam e dão acesso à produção intelectual de uma instituição. Então, por exemplo, o Instituto Federal, a gente tem o repositório Memoria, que foi um projeto que eu coordenei em 2014, onde é que a gente espera que toda a produção técnico-científica acadêmica realizada dentro do Instituto Federal seja divulgada justamente neste repositório. Para acessar, basta colocar memoria.ifrn.atum.br que vocês acessam esse material. Então, por exemplo, os livros que a editora produzam estão praticamente todos lá publicados. Os livros que a minha diretoria que eu coordeno produzam estão lá publicados. Alguns trabalhos de dissertação, de tese estão lá publicados. certo? Então, ela representa a produção acadêmica, técnico-científica de uma instituição. Outro exemplo é o repositório institucional da UFRN que guarda as teses e dissertações produzidas. Então, por exemplo, se vocês quiserem ter acesso à minha tese, basta lá colocar e a Bedeiros Barros vai aparecer a minha tese lá produzida. E o que é que a gente ganha, nós acadêmicos, ganha? é justamente publicizar toda essa produção acadêmica que a gente faz. Principalmente no meu caso, como servidor público, onde é que o Estado paga o meu salário, então, os impostos arrecadados por toda a população pagam o meu salário. Então, nada mais justo do que a produção intelectual acadêmica que eu faça seja publicizada. Tá ok? Bem, além dos repositórios institucionais, temos também os repositórios que algumas pessoas chamaram de repositórios temáticos, né? Por exemplo, o Proedu, ele é o repositório da CETEC-MEC, eu faço parte também do grupo de desenvolvimento do Proedu desde 2015, é o repositório que a CETEC promoveu, né? CETEC é a Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica, para quem não conhece, os institutos federais, por exemplo, estão, dentro da CETEC, né? Como o Sistema S, por exemplo. Então, o Proedu, qual é o esforço? É fazer uma coleta de vários materiais que foram produzidos pela Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, esses materiais, eles receberam fomento da CETEC e a gente vem fazendo um trabalho desde 2015 coletando esses materiais e tornando público esses materiais inclusive utilizando licenças criativas como os qual é é tão interessante esse projeto que hoje principalmente depois da pandemia houve uma explosão de acesso. Para vocês terem ideia, hoje a gente tem uma média de downloads desses materiais de mais de 10 mil downloads por dia. A gente já chegou a bater uma meta de 7 milhões de downloads e não só no Brasil, Brasil, mas também em vários países, principalmente países com língua portuguesa como Portugal e vários países africanos. É um projeto super interessante, vale a pena conhecer, certo, pessoal? mas também não existe só ações nacionais, né? E principalmente existem muitas ações internacionais, por exemplo, esse site para quem quiser conhecer, onde é que ele justamente também faz uma catalogação por exemplo de diversos materiais de acesso aberto, né? Que é uma iniciativa que a gente chama de OER que seria os recursos educados nacionais abertos sendo que em inglês, certo? Uma coisa também interessante que é importante chamar a atenção olha só a quantidade de materiais em língua inglesa comparado com materiais produzidos em língua portuguesa para vocês terem ideia o caminho gigantesco ainda que precisa que a gente tem ou seja existe muito espaço para produção de recursos educacionais abertos em língua portuguesa principalmente materiais com qualidade utilizado melhor ainda se esses materiais forem depositados justamente em repositórios com visibilidade nacional por exemplo como o Proedu algumas coisas importantes que eu gostaria de chamar a atenção de diferenças primeiro o repositório institucional é muito importante que você entenda que o objetivo dele é aumentar a publicização a circulação dos materiais já publicados já produzidos os repositórios eles não julgam mérito isso é muito importante quem faz avaliação de mérito são os periódicos científicos a partir principalmente da avaliação por pares repositórios pessoal não é avaliar mérito é um material já publicado ele coloca também dentro de um repositório institucional um repositório temático para justamente aumentar a visibilidade daquele recurso outra questão também é que não é sistema de gerenciamento de biblioteca certo? não é pessoal é diferente ok? o propósito é diferente e o que acontece além dos recursos educacionais como os livros vídeos jogos existe também um movimento que a gente chama de acesso aberto que é o objetivo principal é tornar as publicações principalmente aquelas que são fomentadas por recursos públicos que é a maioria pessoal no mundo sejam também disponibilizados de forma gratuita para o grande público certo? então é no isso aqui é a definição né quais são as vantagens do acesso aberto né para os autores porque aumenta quantidade de citação ao seu trabalho as pessoas que leem né tem acesso justamente a informação de qualidade de forma gratuita e as instituições financiadoras desse material a vantagem é que aquele financiamento vai ter uma maior abrangência né mais pessoas vai ter um maior impacto aquele conhecimento e o que acontece é muito interessante saber o entender o porquê desse movimento né vejam os principais consumidores né de conteúdo acadêmico de artigos são a própria academia as universidades os institutos e quem produz este conhecimento é principalmente a academia as universidades e os institutos então olha só que ciclo interessante né é a academia produz esse conhecimento ela ela vende ou na verdade ou ela paga para ter aquele seu material publicado ou cede o seu direito patrimonial daquela publicação essas revistas famosas né como a Eusevier né que até o próprio Lázaro colocou aqui ou as Springer elas pegam esse conhecimento né e vendem novamente para academia e universidades né e as academias e universidades que tem as grandes universidades internacionais geralmente são as que tem um maior poder né aquisitivo para comprar muitos periódicos né por exemplo a Capes né fez um movimento muito importante né que é justamente pagar né muitos desses periódicos que para qualquer servidor ou aluno né de programa de pós-graduação tem acesso né a esses periódicos certo então quais são geralmente né eles chamam de acesso aberto dourado ou acesso aberto verde né as duas principais formas de do acesso aberto uma é quando a instituição ela paga para ser avaliada por uma dessas revistas a essas revistas vai fazer uma avaliação de pares e caso o artigo seja aceito é que de fato a instituição paga e aquele artigo ele vai ficar pública né para qualquer pessoa ter acesso geralmente formato digital e o acesso verde acontece é várias revistas já aceitam que aquele artigo seja publicado no repositório institucional da instituição né que que promoveu fomentou ou ao menos o que a gente chama de pré-print o que é o pré-print é aquele artigo que que ele foi submetido para ser avaliado mas este artigo ele não tem a correção sugerida pelos revisores justamente o pré-print é isso é uma é um artigo que ele está sendo que é a versão que ele é submetida não a corrigida e aí algumas pessoas submet é colocam no repositório institucional isso aí seria a via verde este artigo que não foi corrigido ainda pelos revisores tá um exemplo é de de uma revista para vocês conhecerem por exemplo é essa mdpi por exemplo ela tem qualis a2 foi onde eu publiquei um artigo na época da minha tese doutorada 2019 é um artigo alto então o que acontece a gente submeteu fez as revisões que tinham que ser feitas e aí quando foi aceito a gente pagou né para que ele fosse publicado então qualquer pessoa agora pode entrar aqui nesse QR Code ou entrar lá procurar o nome desse artigo e aí você vai ter acesso de forma integral ao artigo ok então o que acontece todo esse material esses recursos educacionais abertos esses artigos abertos por exemplo a Cielo né outro exemplo ele deu origem a um formato da educação que ele chama de educação aberta à distância e é uma curiosidade pessoal vocês vão ver muita gente chamando EAD assim escrevendo EAD assim ó E A maiúsculo D quando você escreve E A maiúsculo D inclusive especialistas EAD acabam fazendo esse equívoco você está citando educação aberta à distância educação à distância que essa é uma modalidade né que tem definida na legislação a última o último decreto 2017 ele redefiniu o que é educação à distância é uma modalidade educacional distinta de educação aberta à distância o que é educação aberta à distância é quando um aluno de forma autônoma que ele tem o controle do tempo e do conteúdo que ele quer estudar ele vai lá busca um recurso educacional aberto e estuda por si só inclusive não há garantia por exemplo de um certificado ao final é essa forma mais autônoma de estudar inclusive lembrando para vocês essa forma mais autônoma de estudar essa educação aberta à distância o principal formato que a gente encontra é justamente os cursos MOX que a gente falou lá na nossa primeira aula que são os cursos abertos macios o que acontece são sites onde aqui tem cursos inteiros com material disponível com excelente qualidade onde é que você vai lá pega aquele material a grande maioria desse material é disponível de forma gratuita certo então esse é uma educação aberta à distância onde é que o aluno vai fazer no seu ritmo no seu tempo vai estudar o que quiser alguns desses sites eles geralmente geram receita eles ganham dinheiro a partir de uma prova que certifica que aquele aluno de fato fez aquele curso ele faz uma prova e verifica se aquele aluno conseguiu alcançar os objetivos daquele curso certo às vezes a grande maioria desses são pagos certo mas existem várias iniciativas nacionais inclusive dentro dos próprios institutos federais de cursos abertos massivos tá ok então pessoal eu queria que vocês refletiram o seguinte beleza eu tenho um recurso educacional aberto esse recurso educacional aberto ele por si só ele não é suficiente você tem que planejar você professor e aí está né de fato nosso papel como professor curador né e isso né essa criatividade como utilizar possivelmente a inteligência especial não vai pelo menos no curto e médio prazo aí conseguir superar o humano então pessoal você só ter o recurso educacional aberto não é suficiente você tem que planejar você tem que pensar como utilizá-lo e aqui eu vou contar aqui três historinhas com o mesmo recurso educacional no caso um vídeo pode ser utilizado então por exemplo historinha um o professor apresenta o vídeo em sala de aula a todos os alunos para introduzir um tema novo após o vídeo propõe algumas questões e medir um debate intervindo com novas questões e informações ao final do debate propõe uma pesquisa de aprofundamento sobre o tema então veja o professor apresentou um material depois os alunos assistiram ele propôs questões mediou um debate os alunos debateram depois ele foi aprofundando aquele conhecimento e pedir para os alunos no final fazer uma pesquisa para aprofundamento historinha um era um vídeo o mesmo vídeo olha só o que o professor fez outro professor fez o professor apresenta um novo tema primeiro ele fez uma aula expositiva a um aluno de uma forma expositiva na aula seguinte utiliza o vídeo para aprofundar os conteúdos e os alunos o assistirão no laboratório de informática organizado em duplas após o vídeo as duplas elaboram uma síntese sobre os pontos principais do vídeo e serão avaliados por esta síntese veja como o recurso foi mudou completamente o uso e a e a atividade né a experiência pedagógica do que os alunos tiveram com aquele recurso então o professor apresentou a primeiro fez uma aula expositiva apresentou o recurso eles assistiram eles elaboraram uma síntese e o professor vai avaliar a síntese que esses alunos fizeram uma terceira história o vídeo é acessado no ambiente virtual num curso a distância os alunos assistem de forma individual e depois participam de um fórum de discussão mediado do professor após o fórum realizam um trabalho em grupo elaborando um projeto a ser apresentado no encontro presencial do curso veja que foi outra abordagem completamente diferente então pessoal o recurso educacional aberto certo ele não se justifica por si só vocês tem que planejar vocês tem que pensar como de fato e essa criatividade humana que possivelmente não vai ser substituída por muitos e muitos anos certo então tá aqui o esqueminha como é que você então você disponibilizava o réa estuda o aluno estudou participou do fórum mediou ele propôs um trabalho os alunos realizaram esse trabalho apresentaram o trabalho e o professor avaliou esse trabalho apresentado então pessoal para concluir essa parte dessa apresentação a gente viu que o direito autoral é restritivo e aí isso deu origem a questão dos recursos educacionais abertos para que os autores eles eles deem uma pré-permissão né para que as pessoas utilizem aquele material que ele produziu sem precisar um aviso prévio as principais para fazer isso é utilizado principalmente as licenças abertas com o destaque né as Criative Commons você pode encontrar muitos desses materiais em repositórios e aí não só recursos educacionais mas também artigos científicos e aí esse movimento do acesso aberto e isso né todo esse conjunto né de fatores a gente chamaria isso também de uma educação aberta à distância tá então para quem está interessado em implementar um repositório fica a dica né desse livro é um livro muito bom que fala sobre repositórios institucionais tá ok é essa trilha aqui é uma trilha muito interessante é de educação à distância né que os colegas lá do IEF São Paulo pegaram vários recursos educacionais e fizeram uma trilha para quem quiser se aprofundar em educação à distância isso tem material aí para mais de ano de estudo certo pessoal e aqui né por fim que a gente está concluindo nessa nossa unidade né isso aqui é o meu e-mail institucional isso aqui é o meu contato no Instagram né o profissional certo professor termedeiros quem quiser pode me seguir né me adicionem lá de vez em quando eu coloco algum material e é esse para quem não se inscreveu ainda se inscreve compartilha esse é o meu canal né do Youtube onde é que vocês estão vendo essa live agora né é youtube.com barra Thiago Medeiros barra esse QR Code que é justamente essa playlist de todas essas aulas que a gente fez ok ok